Hoje eu vou jogar CSGO no máximo usando a minha nova Karambit 387 Então vamos que vamos colocar todas as settings no mais belo possível E bora pra um matchmake usando ela A faquinha tá equipada, sério louco, olha a celebração, meu Deus do céu Eu não sei se eu vou conseguir focar muito bem no gameplay, mas eu tô H2 Espero não ser uma partida tão difícil, eu não sei porque que eu tô vindo na B Tô perdido, tô perdido ainda na partida, olha essa faca Meu amigo do céu, eu devia estar jogando um casual, tá ligado? Eu vou atrapalhar o time aqui, velho Vou rushar a banana aqui, mano, poucas Ai, eu não tô acostumado a jogar em Full HD Caverna, tem cara Na boca, morreu Merda, vem, vem Tô com medo de vir um cara do meio Nossa, mole Ai, me tranca não Vou aí É a hora Último, deve tá caverna Boa, isso sim Meu objetivo dessa partida vai ser passar uma facada aqui nesse MF, mano Vamos que vamos, velho Será que tem como, mano? Será que tem como? Vai ser difícil passar a facada em alguém Eu queria me esconder ali no cantinho Entrou tapete, mano Três Tchau 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 Vamos ver se eu pego um aqui ainda. Ah! Filho da mãe! Ó, os caras vão vir aqui tapete, mano. Vamos ver se eu consigo passar facada num deles. Ah lá. Faca! Ah! Cadê os caras, velho? Porra, mano. Eu passei a faca que eu ganhei, velho. Só que não morreu, mano. O cara tava na minha frente. Ah lá, ah lá. Eu miei o cara, mano. Tem outros? C4 ali? Caralho, velho. O que é isso? Os caras tão tudo aqui. Vou passar Zeus em alguém. É a Zeus. Não tá aqui. Bora. Bora entrar nessa B aqui com tudo, mano. Os caras tão recuados. Pode ter um pé. Pelo jeito não tem. Nada bombe? What? Deve ser stack A, mano. Rolou facada. Rolou facada. O que é isso? What? De onde surgiu esse maluco? Tá falando que o cara tava parado ali, mano. Filha da mãe. Tá aqui, mano. O cara tá com uma nova aqui na base. Esse cara deve estar na nossa base já, mano. Nossa, ele tá aqui de shotgun também, mano. Esses caras desses... Mano, esses caras tão loucos, velho. Oi. Os caras tão jogando de shotgun, mano. Chegou um. Nossa, errei a bang, mas tudo bem. Tô no bombe. Morto. Plantei a lancheira. É isso. Vou jogar uma HE aqui na biblioteca. Eita, porra. HE e biblioteca. Tá aqui, tá aqui. Vem na mira do pai. Cadê a facada pra terminar? É isso, guys. GG, mano. Muito bom. A partida é muito boa. Apesar de eu não estar acostumado a jogar em Full HD. Valeu, guys.